Ai minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, como vocês já viram por aí pelo título e pela descrição, eu vou fazer uma maquiagem completa Usando só isso aqui, minha gente, só os meus dedinhos Eu já tô olhando, minha gente, pra o meu potinho com pincéis de sorane Porque assim, nunca fiz isso em toda a minha carreira, em toda a minha existência nessa internet de meu Deus Eu nunca fiz uma maquiagem completa só com os dedos Ah vai, eu já tipo assim, apliquei um blushzinho, um iluminador, uma coisa assim Mas tudo gente, base, sobrancelha, olho, tudo, não, nunca fiz Inclusive isso foi a ideia de uma seguidora, então eu acatei Por isso que eu digo pra vocês, coloquem sempre os comentários de vocês aqui embaixo Que vocês me dão assim ó, muitas ideias, é uma troca muito gostosa aqui nesse canal, minha gente Eu dou entretenimento pra vocês e vocês devolvem pra mim com o feedback de vocês que é muitíssimo importante Ai, estou eu na minha boa bancada, gente Como vocês podem perceber, tô de cabelo molhado Tá, lavei o cabelinho, tô bem cheirosinha Realmente tomei meu bom banho, gente Olha, eu vou dar um negócio pra vocês Eu prometo, isso aqui já virou caso de polícia Esse espelho aqui não tem condições Essa semana ainda, eu comprarei um espelho novo E eu vou levar vocês comigo pra poder fazer a saga do espelho Porque vocês estão vendo a saga do espelho quebrada Nada mais justo do que vocês verem a saga da compra do espelho novo, não é mesmo? Então deixa aí prometido pra vocês, tá? Bom, mas eu tô aqui na minha bancadinha Eu separei algumas coisas aqui em cima Porque eu tava gravando a minha rotininha da manhã Com esses produtos aqui para Instagram Inclusive, se você não me segue, eu já vou deixar o arroba passando aqui embaixo Pra você ir lá me seguir em todas as redes sociais ali de Anne Bergman, tá? E aí eu tava fazendo a minha skin do dia Cuidando da minha pele E usei esses três produtinhos aqui que eu comprei já tem um tempo já Da Ruby Rose Que é essa linha Proteção Urbana E eu não tava usando porque tava simplesmente na minha caixa de produtos pra teste E até hoje nunca tinha usado A não ser o Balmy, que eu tô usando há bastante tempo e gostando E aí hoje eu fiz uma skin completa com eles Depois eu conto pra vocês qual que foi o resultado Que eu gostei Aparentemente minha pele ficou bem sequinha Dá uma sensação assim de refrescância, de geladinho Bem na hora que você passa Aí aqui em cima, vocês tão vendo, ó Tem esse negocinho aqui também Que é o adesivinho de colar que eu comprei Lá no dia que eu fui na 25 Último vlog da 25 que tem aqui Eu mostrei pra vocês Que eu tava comprando alguns adesivos Tem até alguns aqui também, ó Inclusive, ontem saiu vídeo lá no Instagram Testando um deles E hoje vai sair testando esse aqui Eu sei que eu perguntei pra vocês Se vocês queriam teste aqui no canal Mas acaba que fica um conteúdo muito curtinho Porque a aplicação é muito rápida Então, eu tô preferindo testar lá no Insta Vai lá no Insta assistir, gente Que vocês vão ver Ou seja, não tô deixando de entregar o conteúdo, não Só tá numa plataforma diferente E aí eu vou gravar, né Fazendo esse teste aqui do colar de adesivo Já trouxe meu bom borrifador de água também E isso aqui vai ser pro Instagram Mas o que interessa realmente a vocês Nesse vídeo de hoje É esse desafio que eu vou fazer Novamente, foi proposto por uma seguidora E eu amei a ideia Porque definitivamente é um desafio Eu nunca fiz isso Vamos lá, então Eu já vou dizer pra vocês Que eu vou separar os produtos Vou olhar na minha penteadeira E aqui na minha bancada E vou separar os produtos Que eu tenho certeza Que vai funcionar com os dedos Eu não sou bicha nem nada, minha gente Eu não posso pegar, tipo assim Sei lá Ai, meu Deus Eu vou ter que usar pó, né Eu já ia dizer Eu não posso pegar produto com pó Eu vou ter que usar pó Não vai ter jeito, gente Ai, vai ser um perrengue chique Bom, já vai deixando o like No início do vídeo Vou separar os produtos E já vou mostrar pra vocês aqui Quais são as escolhidas Pra gente começar E já voltei com tudo separadinho Aqui em cima Conforme eu for usando os produtos Eu vou mostrando pra vocês Marcas, qual cor, tudo mais, tá Mas o intuito do vídeo É passar vergonha, gente Então não se apega muito Nesse tutorial É isso então, gente Sem mais delongas Vamos lá Não vou mentir pra vocês Que já deixei o meu bom lencinho Umedecido aqui do lado E aí eu vou deixar esse lencinho Aqui do meu lado Porque eu sei que a cada produto A minha mão vai ficar Já tô com agonia aqui agora Vai ficar muito lambuzada Então eu vou, tipo Deixar aqui do lado Pra dar um help Vamos lá, então A primeira parte É a mais fácil, gente Porque primeiro a gente Vai cuidar da pele E a pele Eu já cuido com a mão, né Então eu vou passar aqui O meu bom hidratante facial Que é uma boa hidratação, gente Pode até salvar uma maquiagem Como essa que a gente vai fazer agora Eu tô usando esse Renew Sensive Mais aqui Ele foi o produto da vez Que eu deixei separado aqui Na minha bancadinha Pra ficar usando Eu tô sempre revezando Trocando os produtos Sem meu bom creminho Agora eu vou passar Um pouquinho do sérum da Fran Que é esse aqui, ó O sérum C10 da Fran Eu gosto de passar Apenas uma gotinha de cada lado Porque eu acho ele Meio pegajosozinho, sabe E aí Eu prefiro assim Já que eu vou usar Só as mãos, gente Então nada de ventilador, né Vou abanar com a mão também Pra poder secar Gente, eu tô tão nervosa Eu quero que dê certo, sabe Eu vou achar inovador Se der certo Vamos para a base Que acho que é a parte Mais agoniante, gente Teve uma trend Recentemente aí Pelas redes Que a pessoa tinha que aplicar A base com as mãos Em quantidade grossa, assim Sabe Várias camadas E eu Ai Só de ver Já me dava uma gastura Essa base aqui É a base da Mia Make Base antioxidante Multifuncional Auxílio na hidratação Efeito mate Tem rosa mosqueta E ácido hialurônico É uma base nova Da Mia Make Eu fui no escritório Da Mia Make Com o Eric E aí eles me deram Bastante coisa A base vai ser a primeira Então vamos lá Também não sei se acertei Meu tom Mas bora lá Eu acho que pra poder Fazer com a mão Tem que aplicar Em grande quantidade, né Eu vou começar aplicando assim Pra não dar Pra não dar muita merda É mais do que já vai dar Eu vou começar fazendo assim Gente, isso aqui não tem A menor condição Não dá certo Como que a pessoa Vai ficar com a base no rosto Sem dar batidinhas Com a esponja Vai ficar muito grossa A cobertura Sabe o que parece? Não, o tom certinho Do meu Igual, menina Meu Deus do céu Não tem condições, gente Isso aqui vai ficar muito ruim Vamos continuar aplicando, né Aplicar aqui na testa também Será que eu vou ter muita base? Eu vou tentar puxar pra cá Bem delicada Eu vou passar como se eu estivesse Passando um hidratante Facial, vai Talvez Fique mais Uniforme, né Tipo Espalhando assim, ó Eu não tô usando a outra mão Eu não sou besta Eu não vou me lasdua, né Vou fazer assim, ó Como se eu estivesse espalhando O creminho Do skincare O tom Ideal, ó Mal dá pra perceber A diferença do meu rosto Gente Meu Deus Que agonia Não posso ganhar Minha mão Gente, eu vou mostrar pra vocês, ó Um pote de esponjinha Na minha frente Olha a quantidade de esponja Que tem aqui dentro Mas eu não posso usar nenhum Mas vamos lá, Lidiane Você se propôs a fazer o desafio Então Até eu fui em guerreira Eu tô fazendo assim com a minha mão, minha gente Pra ver se tirar a marca dos dedos, né Porque eu fui espalhando igual creme E aí eu tô fazendo como se minha mão fosse uma esponjinha Sabe o que é que é mais engraçado? Eu sei que tem muita gente que só faz assim com a mão mesmo Tipo, pessoas que não têm costume de se maquiar Eu já vi amigas minhas, tipo Pegando a base, passando com a mão Pegando corretivo, passando com a mão E eu tipo assim Existe pincel, menina Pelo amor de Deus Não, mas assim Acho mais prático Fica mais leve Enfim Ó, dei uma puxada aqui pra baixo também Pra ver se se iguala um pouco mais, né meninas Com o meu pescocinho E ó Mostrar mais de perto pra vocês Achei que ia ficar pior, viu Mas eu acho que a minha ideia de espalhar como se fosse um creme facial Fez com que absorvesse o produto mais rápido E boa quantidade também ficou aqui na minha mão, ó Porque ela é mate Mas durante a aplicação ela tá cremosa, né Eu continuo dando batidinha, minha gente Minha cara vai afundar Bom, é isso De base temos Vocês estão vendo aí como que ficou o resultado Ó, bem de pertinho pra vocês verem Agora vamos para o corretivo De corretivo eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares Eu sou apaixonada nos corretivos da Bruna O outro que eu tinha Que era mais do tom da minha pele Acabou E eu só fiquei com esse aqui Que é o L10 É um dos mais claros Acho que é o mais claro que a Bruna tem, ó E aí o que é que eu vou fazer? Tem que ser com o dedo, né menina? Não pode ser com o pincel Então eu vou pegar aqui, ó Com a pontinha do meu dedo E vou ir passando aqui Acho que não vai ser um grande problema Porque é uma área menor, né Só uma área de iluminação Então acho que eu vou dar conta Corretivo aplicado E, gente Vou usar um negócio pra vocês, hein Talvez eu pague a minha língua Nos próximos passos da maquiagem, né Mas eu até que tô gostando Porque, tipo assim Não sei se foram os produtos que eu escolhi O que eu tô usando até agora Mas eu sinto que com o dedo Eu consigo sentir o produto Tipo assim Levar ele pra onde eu quero Fazer da forma que eu quero Porque com a esponjinha Ou com o pincel Às vezes meio que foge um pouquinho do controle Assim, pega em alguns lugares O dedo é tão pequenininho É tão, tipo, controlável Que eu consigo, por exemplo Vim bem nessas cavinhas Assim, ó Já consegui aplicar o corretivo Foi até mais rápido do que o que eu pensei E não ficou ruim, não, tá Tá marcando um pouco aqui e tal Mas é porque também não sei ler a pele ainda, né Inclusive é uma das partes que eu mais tô com medo Porque como é que eu vou passar pó no rosto com a mão, minha gente Como eu falei pra vocês no início do vídeo Eu já tô toda suja, minha gente Meu Deus Eu disse que eu ia optar Usar produtos cremosos, né E assim farei Eu vi essas duas belezinhas aqui, ó Que estavam dentro da minha caixinha de testes Que é um corretivo Corretivo, não Um contorno facial E um blush Ambos são da Shiglan E eles são, gente Ótimos Porque eles são líquidos Eu já tinha usado Uma vez só Cada um deles E eu não lembro como que eles ficam na pele Então eu vou amar ver de novo Eles têm a embalagem bem parecida Mas uma é blush E o outro é contorno E acho que vai ser perfeito Pro que eu tô querendo Olha que coisa mais linda Esses produtinhos da Shiglan Assim, tão bem em alta, né Minha gente Porque o preço é muito bom Muito acessível As embalagens são belíssimas Então vamos lá A próxima etapa é o contorno Eu vou usar esse aqui O nome dele é Sun Scoop Liquid Contour Esse aqui que eu tô é na cor Golden Sun Então vamos lá, gente Vamos aplicar Ele é tipo cushionzinho, ó Com a esponjinha na ponta Então você vem aqui, ó Marcando Ai, tão gostosinho Eu tinha esquecido E agora vamos pra verdade, né Que é contornar com a mão Só no dedinho, minha gente Peguei produto que eu já meio que imaginei Que poderia funcionar É que ele esfuma muito fácil Olha isso Tipo, eu dei pouquíssimas batidinhas E ele já foi, sabe Ó E ficou bem... Ai, eu vou passar até um pouquinho mais, hein E ficou bem suave Vocês sabem que eu sou mais exagerada Ó, gente Não tá minha Nossa Senhora da Perfeição Mas ele esfumou bem, ó Eu tô sentindo falta da esponjinha Só pra esfumar, tipo A borda Porque eu tô vendo meio marcado aqui E com a esponjinha Você consegue voltar com ela Meladinha de base E esfumar Mas, assim Tá péssimo? Não Tá ruim? Tá Mas péssimo não tá Aqui com o próprio dedo E tentando espalhar Bom Vamos pro nariz, então Fazer um contorninho aqui Como eu faço sempre Ó Ficou ótimo, gente Tá mara Tá saindo melhor que a encomenda, viu Tô ficando até um pouco mais aliviada Se bem que não chegou na sobrancelha ainda Então Vamos ver, né Vou aplicar o blush agora E ele é bem liquidozinho, ó Dá pra ouvir o barulhinho Esse aqui é o Love Cake Da Shiglan também Como eu falei pra vocês Color Bloom Liquid Blush Olha que coisa mais gracinha, gente Vou aplicar aqui também, ó Não lembro da pigmentação Então vou botar só três batidinhas E vamos com o dedinho aqui, ó Ó, gente Ficou rosadinho Eu gosto de ir ainda mais rosado Então vou botar um pouquinho mais em cada lado Um pouquinho aqui na pontinha do nariz também A textura desses produtinhos, gente É muito gostosa É bem aguadinho Mas ele é... Ai, não sei explicar Vocês já usaram produtos da Shiglan? Me conta aqui embaixo Pra quem não sabe Shiglan é uma linha de maquiagem dentro da Shen Então Você consegue encontrar tipo de tudo Delineador, paleta de sombra Blush, contorno, pó, base Tudo, gente Tamo assim, então, ó Tô gostando, hein Pensei que ia ficar parecendo patati patatá Mas tá indo Agora eu preciso selar a minha pele Porque tudo isso aqui que eu passei É cremoso Então assim Como é que eu vou tá passando pó com o dedo? Não sei se vai prestar, minha gente Mas vamos lá Com esse pó aqui da Mia Make Que tá novíssimo Eu não abri ele Não testei Não sei como que é a textura Nem nada Ó Tá bem lacrado E aí eu vou pegar Eu tô com medo, gente Que eu tô achando ele meio amarelado Eu tô achando ele meio amarelado Será que vai dar ruim? Será que é melhor eu vir com um mais clarinho? Ai, gente Eu acho que eu vou com o da Fran, hein Entre esse e esse Olha a diferença Aqui dá pra ver bem Olha aqui Esse é bem amarelo E esse Ai, eu não vou no amarelo não, gente Vai ficar pra outro dia Vai continuar lacrado Sabe por quê? Porque eu já vou fazer com o dedo Então assim Eu já tô me arriscando o suficiente Cadê a tesoura pra abrir isso aqui? Meu pote tá no final, gente Não tá nem saindo mais nada Eu vou tentar abrir E aí Ainda pegar um pó amarelo Aí eu já tô querendo, né Vou pegar Ó, tá bem no restinho Esse da Fran Esse aqui é o Plush 01 Vamos no dedo, então E aí eu vou na mão grande aqui, ó Minha gente Pegar com o dedinho direto do pote E selar Aqui, ó Começando pelos cantinhos Achei close, minha gente Ó Consegui selar a minha pele Usei mais a mão, assim, ó Do que a pontinha dos dedos, né A pontinha do dedo usei mais aqui Mas achei que super funcionou Tipo assim Fica muito produto na mão? Fica, né Porque, por motivos óbvios isso Mas, é Continuou Eu tô sentindo minha pele sequinha, ó Não tá grudando mais Só que aí Foi que eu senti Que depois que eu passei o pó Deu uma perdida no blush e no contorno Porque, obviamente, né Eu passei o pó por cima E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma avivada Uma renovada Nesse blush e nesse contorninho Com produtos em pó E aí eu vou usar As duas paletas da Karen Tanto essa aqui Que é para contorno Quanto essa aqui Que é para blush Porque nela tem produto em pó E tem produto líquido Então, pro blush Eu vou usar essa sonalidade mais clarinha aqui, ó Vou vir com o próprio dedinho Esses blushes da Karen São muito pigmentados, gente Eu só dei uma encostada E, tipo, já deu uma super marcada aqui já É muito bom Eu amo demais Eu uso muito essa paleta E vamos para o contorno Usar um pouquinho do contorno aqui Só para dar uma... Um drama É isso, ó Dei uma avivadazinha Como vocês puderam perceber Agora eu vou fazer o quê? Vou passar iluminador Eu vou usar um iluminador solto Porque também é mais fácil de aplicar É da linha Luxury Da Face Beautiful Esse aqui é a cor 03 Então eu vou... Olha como esse iluminador é lindo, gente Aqui na tampinha dá para ver bem, ó Ele é bem pigmentado E iluminador para mim é coisa que não tem mistério Porque eu já tenho o costume de aplicar com o dedo Olha isso Vocês conseguem ver o brilho desse iluminador, né, gente? Ó Bonito Aí ele é bem brilhoso Então eu gosto de colocar só ele aqui do lado No topo da nariz Eu vou pegar essa paleta aqui da Karen Que eu usei para o contorno Porque ela também tem iluminador E eu gosto de usar ele Esse aqui, ó Esse no tonzinho champanhe Vou botar aqui no arco do cupido também Que eu gosto E um pouquinho aqui no centro Já que eu já estou com o babado em monhos Eu já vou aproveitar E passar aqui, ó Bem rentezinho ao cantinho lacrimal Porque depois eu vou vir fazendo a minha sombra, né? Mas já vou aproveitar que eu estou com o iluminador na minha mão Sim, ele voltou O mais temido de todos Sim, ele voltou Aquele que é o mais temido de todas as edições do bebê A sobrancelha Gente, é chegada a hora da sobrancelha E isso aqui, meus amigos Não tem como dar certo, entendeu? Porque, tipo Como é... Gente Eu estou falando com vocês Já meti a mão no pincel E ai, velho Não tem como Isso aqui dar certo Foi no automático Vocês viram Eu estava conversando com vocês Meti a boa mãozona no pincel Como que eu vou fazer? Vou dar o meu truque Eu vou pegar Esse moldezinho de sobrancelha Quem lembra? Eu comprei esse molde de sobrancelha Com a cartela Que veio, assim Veio um monte E ai eu comprei Pra poder fazer Um vídeo Testando ele e tudo mais E eu vou arregar Para ele, minha gente Porque na minha cabeça Aqui dentro, ó Em My Mance Só vai funcionar Se tiver um molde Vou fazer, ó Vou passar meu bom dedão Aqui na pastinha de sobrancelha Que já é a que eu uso normalmente Que é na cor castanha Da Power & Stay O gel para sobrancelha Vou colocar aqui, ó O bom molde E vou carimbar, gente Não tem outra coisa Que se possa fazer Aqui nessa maquiagem Vou só dando bastidinhas Assim, ó Vai ficar Uma grandiosíssima Cagada Mas Chega a hora de tirar, minha gente Vamos ver o quão feio que tá Ai, gente Eu vou chorar Meu Deus do céu Como é que eu vou ajeitar isso? Gente Por favor Deixa eu fazer só a sobrancelha Com o pincel Já sei Vai ficar bem na régua Mas eu vou fazer Vou pegar aqui, ó Esse papelzinho Vou passar bem aqui em cima Pra dar uma aumentada Tá a mesma coisa Ai, gente Eu não acredito nisso Essa aqui eu consegui deixar pior que a outra, minha gente E olha que é o mesmo molde, viu? Ai, quero chorar Vá bom, gente Gente, olha isso Não tem a mínima condição Então tá, gente É isso que a gente tem, entendeu? Vocês vão me ver até o final do vídeo Assim Tô um pouco decepcionada Porque eu achei que Mentira, gente Eu tava só me iludindo Eu sabia que não ia dar certo, entendeu? Já tô com a pele completamente pronta Agora nós vamos parar dos olhos Que eu acho que também vai ser super tranquilo Eu trouxe três produtos aqui Pra poder fazer o olho com vocês Nessas três tonalidades Esse primeiro aqui É o BT Velvet Da Bruna Tavares Na cor Off White Que é muito bonita Não é um branco É tipo um beijinho Eu gosto de usar ele na linha d'água E esses dois outros aqui Também são velvet Só que da Ana Ju E são produtos multifuncionais Porque dá pra usar tanto na boca Quanto no olho Vou usar na cor vinho E na cor lilás E bora lá Vai ser fácil Eu vou fazer a minha mesma técnica De sempre De colocar a marcaçãozinha Assim, ó Com um papelzinho Pra poder ficar bonitinho Vou pegar aqui uma quantidade Desse Velvet Da Bruna Tavares Vou passar aqui No iniciozinho E vou vir aplicando Com o dedo, ó Ele esfuma fácil É um produto que eu já tenho Facilidade de usar Já usei bastante Eu gosto realmente Pra clarear Ele é bem bonitinho Pronto, ó Fumou super fácil Realmente não tem erro, gente Com esses produtos líquidos Assim, pra área dos olhos Não tem erro Eu vou vir agora aqui, ó Com esse na cor lilás Vou começar aplicando um pouquinho Porque eu nunca fiz ele com o dedo Embora seja um produto que é fácil, né? Porque ele é liquidozinho Eu nunca apliquei com o dedo Então, ó Como espalha Vou colocar aqui o meu bom papel Pra fazer a minha marcaçãozinha E bora começar, ó Dando batidinhas Aí eu vou esfumando também Eu vou dar uma limpada no dedo, gente Porque eu botei pouco produto Mas ele esticou muito Então pra não ficar marcado Eu tô limpando meu dedo E vou tentar subir Essa sombra aqui Pra deixar ela bem clarinha em cima Bem esfumadinha, sabe? Ó Ficou bem esfumadinho Vou puxando aqui Pra essa parte externa também Super funciona, meninas Vou fazer aqui do outro lado também Fumei nos dois O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar aquela cor mais vinho Que eu mostrei pra vocês no início Vou voltar aqui de novo com o papelzinho E vou criar como se fosse Um delineado mais rentezinho aqui Mais escuro, tá vendo? Então eu passei o produto E aí agora que eu venho Esfumando ele Rente os cílios Só pra ficar uma tonalidade Mais escura mesmo, né? Já que a gente vai poder usar Delineador, minha gente Então Vamos com o nosso bom dedão Acabei de tirar o papel Esticou assim Tô dando uma consertadinha aqui Com a pontinha do dedo Porque ele passou um pouquinho Do que eu queria Mas aí como é um produto Que esfuma fácil É só vir com a pontinha do dedo assim, ó Que você vai ajeitando O cílio inferior Com a mesma cor do delineado Aproveitar Com o restinho de cima Eu também tô fazendo aqui, ó A bordinha Entre os cílios inferiores Só com o dedinho sujo assim, ó Estamos assim, então E aí agora Nós vamos para o rímel Que adivinhem? Também vai ser aplicado Com os dedos Porque ele não é melhor Do que ninguém aqui Não tá maquiado Já que eu tô numa vibe Karen Bacchini, né? Usei bastante coisa dela aqui Eu vou usar o rímel também Gente, olha Tem coisa que até dá Mas tem coisa que não dá Tipo rímel Não dá Como é que eu vou fazer isso? Com o dedo Vou colocar aqui no meu dedo E vou fazer assim, ó Vai dar só uma corzinha, gente Não vai cumprir o objetivo do rímel Porque o objetivo do rímel também Tá muito implicado na cerda do aplicador Porque aí ele dá, né? Volume Ele alonga Ele preenche Lá 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 Mas com o dedo é só pintar mesmo Tamo quase, quase chegando ao fim da maquiagem Só falta a boca, né? Pra dar aquele close Eu vou dar uma incrementada aqui nesse olho Colocar um brilhinho Usando aquele mesmo iluminador Que eu usei pro rosto, sabe? Porque eu acho que vai Acho que vai bem Um brilho assim Não quer demais Ó Deixa uma coisa mais Ai Glitter e nada Feliz Brilhinho Vou contar um segredo pra vocês, minha gente Sabe o creme de leite na cozinha Que quando as coisas estão ruins Você tá com creme de leite e ele fica bom É o glitter na maquiagem Tá ruim? O olho ficou ruim? Joga um glitter, menina Porque vai dar aquela sensação de Nossa, que lindo Vai chamar a atenção pro glitter E não pra cagada que você fez, entendeu? Então estamos assim Vamos para o batom então Que eu quero ver esse close final Eu escolhi essa corzinha aqui Que é num tonzinho mais de nude rosado Eu gosto muito desse batom Nunca apliquei com o dedo Mas também acho que não tem grandes coisas Eu vou aplicar assim, veja O movimento de vai e vem E aí, gente? Ó, o resultado final tá aqui pra vocês verem Fiz tudo como prometido Com a pontinha de mi dedos Com minhas mães Olha, eu vou confessar pra vocês Que o resultado me surpreendeu, tá? Eu achei que ia ficar muito cagado Achei que ia ficar tudo muito ruim Mas eu tô vendo aqui bem de pertinho no espelho Tô também aqui aproximando Pra mostrar pra vocês Bem de perto Com certeza Algumas coisas estão melhores que outras As minhas considerações finais É que A base ficou um pouco marcada na testa Tem alguns locais Principalmente nas linhas de expressão Que inclusive o Botox me mandou um beijo Semana que vem eu tô voltando a fazer Mas marcou um pouco aqui Alguns lugares com batidinha Não aderiu tão bem Mas olhando de longe assim No resultado final também Não é uma coisa que me incomoda Eu acho que o blush e o contorno, ó Super funcionou Deu muito certo Principalmente esses que eu mostrei pra vocês Então, ó Já vai uma indicaçãozinha aqui pra vocês Desses produtinhos da Shiglan São muito, muito bons Espalham com facilidade Dispensa o uso de pincel Sabe? Tipo assim, tanto faz Ficou muito bom com o dedo O batom, pra mim também não era segredo Ficou ótimo Consegui aplicar com a ponta do dedo E fazendo o movimento de vai e vem E deu Iluminador babadeiro A sombra pra mim também está ótima O rímel, pra mim, do olho É o que mais me incomoda Porque vocês estão vendo Que tá bem falhadinho aqui, assim, ó Tá faltando preencher Porque isso só realmente A cerdinha do pincel Pode fazer pela gente, sabe? Mas acho que deu pra dar uma coloridinha E aí, pra mim, é isso A sobrancelha, pra mim, não tá boa Pra o que eu tenho acostumado a fazer agora Tá menos ruim do que eu achava que ia ficar Sabe? Eu fui dando meu truque ali, ó Tá torta Tá preenchida, assim, tipo Bem cebosamente Mas no longe, ó Olhando de lado De costa no escuro Fazendo, assim, um charme Tá ótimo Brincadeiras à parte Agora eu quero saber da opinião de vocês Porque é pra isso que eu tô aqui Pra testar E entreter vocês, entendeu? A título de minha curiosidade E a título de entretenimento de vocês Então comenta aí embaixo O que você achou que mais funcionou O que você achou que não O vídeo, pelo amor de Deus Nunca mais faz isso na sua vida Se você gostou Se dá pra salvar uma make sem pincel Se é possível, tipo assim Fazer tudo com os dedos Como eu fiz aqui agora Se você acha que ficou bacana Vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o like Não se esquece de se inscrever aqui no canal E também de ativar o sininho Pra não perder notificações de vídeo Que tá saindo de domingo A quinta-feira Tá bom? É isso, super beijo E até o próximo vídeo Tchau Pra quem ficou depois do aviso final Esse offzinho aqui Vou mostrar pra vocês Que eu fiz essa palhaçada No meu rosto Só pra fazer a thumb do vídeo Gente, olha isso Ah, é isso Agora eu vou embora de verdade Beijo Tchau